E da tranquilidade da família A gente recebeu o informe do CIOPE de Patos Que tinha sido encontrado um corpo No sítio Cachoeira A gente se deslocou até o assentamento Cachoeira Ao chegar lá Me informaram que era na BR-110 Se deslocamos para cá Ao chegar no local foi constatado Que era o corpo da menina Do acontecido Que ela estava com o fardamento da loja Provavelmente seja Da Ceixa Que foi Desaparecida desde a última quinta-feira O autor Desse feminicídio Foi o ex-companheiro dela Que praticou suicídio Na última sexta-feira Algumas pessoas já foram ouvidas Pela delegacia De homicídio